Seja bem vindo ao Papo de Carona, hoje com uma moto muito exclusiva, única em sua categoria, X-Head 750. Alguns de vocês já viram essa moto em outros posts que fizemos no Instagram e perguntaram quando é que sairia o review. Saí! A X-Head 750 é a única em sua categoria no mundo. Nenhuma outra moto no mundo, super esporte, possui a mesma cilindrada que ela. Na pista, briga de igual para igual com as mil cilindradas. O exemplar de hoje é uma moto do ano 2015, encerrou-se a sua produção em 2016, deixou saudades dos fãs, a galera pede muito, porém agora só tem a X-Head 1000, só para concorrer com as gigantes, graças ao Superbike. Ela possui um peso muito baixo, apenas 190 kg para 150 cv, uma razão, peso potência muito grande, de 1.2 cv por kg. Imaginou um cavalo puxando só 1 kg? Um saco de farinha. 8,8 kg de torque, muita, muita força. Para poder essa moto frear, parar, ela precisa ter um bom freio. E isso não fica para trás. 310 mm, disco duplo na dianteira, freio brembo, pinça brembo. E na traseira, um disco de 210 mm. Esse modelo não possui ABS, apesar de ser um modelo 2015. E isso é uma característica muito interessante da X-Head. O pessoal costuma falar que ela é uma moto mais raiz na sua pilotagem. Ela possui menos eletrônica do que as suas rivais concorrentes, porém é uma pilotagem tão prazerosa quanto. Bom, para dizer que não tem nada de eletrônica nessa moto, ela possui dois modos de potência. O modo brabão, modo A, e o modo mais mansinho, que derruba de 150 para 120 cv. O modo mansinho, cara, é muito mais forte do que a muita esportiva que tem por aí. Entenda que o motor nesse cavalinho aqui, cara, já era. Tchau. 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 Uma coisa bacana que a gente inclusive vai falar no próximo VT é sobre a postura em relação à carenagem da moto. Logo que você sente, se você está vindo de uma naked, vindo para uma esportiva, você vai sentir muito essa diferença de carenar a moto. Você vai ter que trabalhar muito com a perna. É uma coisa que a gente mostrou inclusive enquanto estava rodando. Dificilmente você vai trabalhar com o braço. Se você ficar trabalhando com o braço ali, você não vai aguentar pilotar a moto. A posição é muito avançada e a perna é que tem que fazer força ali no tanque para te segurar. Aproveitando, comenta aí rapidinho se você já teve experiência com moto carenada e o que você achou. Olha, para você que curte acelerar um pouquinho mais, tem uma notícia interessante. Essa moto, ela tem um desempenho similar à das motos de mil cilindradas. Você tem uma ideia? Ela chega a 299 facilmente. Poucas motos com menos de mil cilindradas chegam a essa velocidade. E para você que curtiu o VT, não esquece, dá o joinha, dá aquela moral para a gente. Se você não gostou, pode dar o seu dislike, não tem problema. Pessoal, quero lembrar vocês de um detalhe interessante. Algumas pessoas estão conversando, estão chamando a gente no comentário, dizendo que não estão recebendo as notificações do canal. Para você receber, é importante ativar o sininho do lado do botão inscreva-se. Esse sininho vai te notificar imediatamente quando a gente subir um vídeo novo. Está tendo vídeo novo toda semana, não esquece de seguir com a gente, tá bom? Se você está curtindo o Papo de Carona pela primeira vez, seja bem-vindo. Até a próxima semana e não esqueça, siga a gente no Instagram. Um grande abraço e falou, valeu, moleques! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho